Uma curiosidade, esse padrão aqui, que a gente chama de castanho, preto e cinzento, que é o marrom, marrom, preto e cinza, é o padrão da IEC e é um padrão que é seguido aqui na União Europeia. Aqui vocês conseguem dar uma olhada nos bordes identificados. O XP, como a gente costuma colocar aqui, XP porque X é da régua de bordes e P porque é de potência. E aí seguindo aquela sequência que eu disse para vocês, marrom, preto e cinza é sempre a sequência. Para a parte de comando, nós temos aí do 24V, nós temos o vermelho como positivo e o branco como condutor negativo. XC porque é régua de comando, XP é régua de potência, XC é régua de comandos.